Desporto e cancro da mama foi o tema da palestra realizada no Espaço Agem Lousada, que pretendeu chamar a atenção para certos cuidados a ter na luta contra o cancro. A qualidade de vida passa muito pelo termos uma vida ativa e uma alimentação adequada. Vim passar a mensagem pelo facto de por vezes estarmos a realizar determinado tratamento, porque nós ouvimos falar muito no exercício físico e na atividade física como forma de prevenção de determinadas doenças, neste caso do cancro, mas também passar a imagem que de facto se uma pessoa estiver a fazer tratamento de cancro, se estiver a passar por um processo de cirurgia, de tratamento de quimioterapia ou radioterapia, pode ter uma vida ativa, pode de uma certa forma reduzir alguns efeitos secundários de tratamento do cancro e melhorar a qualidade de vida. Fez parte desta conferência sobre a luta contra o cancro, a sua presença aqui como testemunha também de que é possível superar a doença, foi esse o principal objetivo da sua vinda aqui? Exatamente, foi mesmo o principal de mostrar às pessoas que o cancro não é um medo, principalmente o cancro da mama, que as pessoas ficam, ai, porque fizeram amputação do peito, a mastectomia, que não é problema para nós fazermos o exercício, e que o exercício nos dá uma qualidade de vida completamente diferente. E eu iniciei o exercício numa tese de doutoramento aqui do Eduardo, o professor Eduardo, e realmente vi a diferença que é. Uma coisa que após seis anos de ter cancro, enquanto que apareceu a minha irmã, entretanto, e começou do início, enquanto o levantamento do braço, se quiser, portanto, não levanta a 100%, não é? E que se eu tivesse feito o exercício de início específico mesmo, como a professora Eduardo nos ensina a fazer, realmente hoje se levantaria como este, muito melhor. Os exercícios devem ser o mais individualizados possíveis e o mais específico possíveis, ou seja, em função da fase de tratamento, nós podemos fazer exercícios com mais ou menos intensidade, e há exercícios que devem mesmo ser evitados de serem feitos em algumas fases de tratamento. Portanto, é algo que é muito específico e tem de ser feito com muita prudência também. É uma área que é preciso, de facto, saber cada vez mais e podermos partilhar a força que é necessário para vencer estes momentos de crise, de doença, e é isso que hoje seguramente estamos também aqui a tentar ajudar a preparar. A prática de exercício físico adequado aos doentes portadores de cancro da mama foi a principal mensagem passada à plateia, constituída essencialmente por estudantes de saúde da Escola Secundária de Lousada e por vários movimentos séniores do Conselho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.